Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vamos dançar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Minhas lamparinas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar É só bater que eu vou abrir para o Senhor entrar Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando E vamos dançar Vamos dançar Maranata 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 Eu te coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando E vamos dançar Maranata 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 Tem um fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lido assim Que era lido assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar Pode morar aqui Tem um fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lido assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Eu abro a minha casa Tem um fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lido assim Que era lido assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Deus Pode morar aqui Pode morar aqui Deus Pode morar aqui E não há joelho Que não se tome No coração Que não se renda Ele é indesistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amigo Jesus E nós o reino Que não se Não há coração Que não se Ele é indesistível Ele é o meu amigo É o meu lado Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar É melhor daquela moda Soler mais Cadeias 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 Oh, sucadeias Quebrou-no Oh, sucadeias Oh, sucadeias Queimou daquela, daquela, da se eu queima Em do queimada, 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 daquela, daquela, da se eu queima Em do queimada, daquela, daquela, da se eu queima Ele diz mais Ele diz mais Ele diz mais Ele diz mais Ele Ele diz mais Todo o laço Toda a obra Todo o laço Toda a obra Ele diz mais Ele diz mais Toda a obra de macumbaria Ele já diz mais Ele já diz mais Deus manda eu te dizer Ele entra lá Ele entra lá Ele entra lá E aquela macumbina Ela perdeu Porque Ele entra lá Ele entra lá Ele entra 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 Amém 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 O bagage sai, 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 sai. De Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se esconde Deus mandou te dizer Essa enfermidade Ele permitiu Ele permitiu É muito pecado É muito pecado É mais É mais Aquela história Deus mandou te dizer Arrepende e deixa Arrepende e deixa É mais Aquela história vai Amém Eu quero levar Eu quero curar Mas o pecado você não quer largar Queda nada Chora vai Aquelas Queda cura Mas o lado deram E você não quer largar Aquelas Chora vai Queda cura Deus mandou te dizer Sai 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 Que cura Deixa o pecado Que cura Deixa Deixa É É mais É mais É mais É mais Eu quero que você É mais Eu quero que você É mais Eu cheguei e eu estava em pé ali Adorando E Deus falou comigo Eu peço a sepultura Eu peço a sepultura Tu veio aqui mas não era para você estar aqui Ele manda eu te dizer Ele te liberta Ele te liberta Naquela boca você não vai mais Naquela boca você não vai mais Esse que passa Ele manda eu te dizer Recebe a libertação Libertação É libertação Deus manda eu te dizer Tu falou assim pra ele Deus eu não quero voltar de qualquer jeito Eu não quero servir de qualquer jeito Pra servir de qualquer jeito Eu fico lá Deus manda eu te dizer Você é dele A tua vida é dele Naquele lugar você não pisa mais Não pisa mais Deus manda eu te dizer A libertação chega hoje Eu não quero ir Sinto o toque dele Sinto o toque dele Sinto o toque dele Sinto o toque dele Sinta o toque dele Sinta o toque Sinta o toque dele Sinta o toque Sinta o toque dele Sinta Sinta o toque dele Sinta o toque dele Sinta o toque dele Deus pode eu te dizer A libertação chega Chega, chega, chega hoje Não é amanhã É hoje É hoje É hoje É hoje É libertação É libertação É você É libertação É você É libertação É libertação Ai, ó Chora ali, ó É libertação Tem libertação Tem libertação Ele está passando 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 Passa o curano Passa o curano Passa o libertando Passa o relavando Passa o batijando Passa o relavando Passando, batizando, passando, renovando Passando, renovando, passando, batizando Passando, curando, passando, curando Passando, curando, passando, curando Passando, curando Eu falei pra Deus Que eu não queria ser assim Queria ser uma pessoa que cantava Tranquila Acho tão bonito Ano passado Aconteceu um ocorrido em fevereiro Pra ele que eu não ia cantar mais Ia ficar no banco da minha igreja Só louvando na minha igreja Porque eu recebi muitas críticas Da forma que eu ministro Mas Deus falou comigo Eu te chamei pra ser diferente E os diferentes Sempre vai incomodar o inferno Com os meus 18 anos Eu tenho 31 anos Eu falei pra ele Se o Senhor me quer no altar Eu não quero ser mais uma Eu falei bem assim pra ele Eu não quero ser famosa Eu não quero nada disso Eu só quero ser diferente E o ano passado Ele fez eu lembrar disso Quando eu quis parar Ele falou Você não falou que eu queria ser diferente? Você não passou anos Sulamita orando no monte Indo para as consagrações Pra ser diferente? Por que você quer parar? Deus mandou eu falar isso Porque tem pessoas Que pararam no meio do caminho Porque eu vi o homem Eu vi certa frase Esse ano No começo do ano A pessoa falou bem assim pra mim Pare de ministrar Sobre o pecado Porque as portas vão se fechar Vai ter altar e sulamita Que você não vai poder Falar sobre o pecado Só ministra Sabe o que eu falei? Eu não estou nem aí Se as agendas fecharam A minha preocupação Não é ter um monte de agenda A minha preocupação É com o reino Com a vontade dele O povo cristão Precisa entender isso Parar de ouvir o homem Querer andar como o homem Manda Querer falar como o homem Manda Tem que começar A obedecer A voz de Deus Porque as pessoas Precisam entender Quem chamou Foi Deus Se eu estou aqui É por causa dele Se você está aí É por causa dele E tem muitas pessoas Se esquecendo disso Ele é surre Ai E manda Calaceia Ai O que manha Dala Soria E me dar a paz Si O que ele manda